Salve guys, eu sou o Matheus e esse é o canal do Sem Kit. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um resumo dos quatro microfones que eu já apresentei para vocês aqui no canal. São microfones condensadores, todos eles USB, na faixa de preço que varia de R$170 para o Fifine, que é o mais barato, até a faixa dos R$400, que é o da Razer e o da HyperX. Já tem aqui no canal um vídeo próprio para cada um desses microfones que eu vou apresentar, então pelo qual você se interessar mais, você pode clicar aqui no card que o vídeo vai aparecer e aí você pode se aprofundar um pouco mais nesse microfone específico. Então agora vamos para a apresentação desses microfones e por último um comparativo de áudio entre eles. Você também encontra o link desses microfones na descrição aqui no canal e também vai estar indicado aqui abaixo qual microfone que eu estou utilizando. Então o primeiro microfone e o mais barato dessa lista é o microfone Fifine K669B. Esse é o microfone que eu importei da China, então é o único dessa lista que para pegar ele nesse preço de R$170 você vai ter que importar da China, mas ele é um microfone que surpreende bastante, principalmente pela relação custo-benefício que ele apresenta. Ele tem um acabamento bem simples, não é nada demais, tem um botão de volume que você pode controlar ele aqui com a mão mesmo, né? E um ponto negativo dele que eu acho é que o cabo dele é fixo, então você não consegue retirar esse cabo, mas de resto ele é um microfone bem bom assim pelo que ele custa. O suporte dele também é bem simples, mas o suporte é uma coisa que você não vai ficar mexendo muito, então é bem tranquilo também. O que surpreende mesmo nele é a qualidade de som, então pelo preço que ele custa, vocês vão perceber que fácil nessa lista, que ele é o mais custo-benefício dos condensadores que eu já testei, ele é absurdo e bom pelo preço. E esse microfone também tem na cor preta e também disponível na cor rosa. O segundo microfone, e evoluindo um pouco aí no preço, a gente vai para a faixa dos R$270 que você vai encontrar, é o Blue Snowball. Esse microfone aqui que tem um design bem diferenciado e ele divide bastante opinião. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Eu particularmente não gosto tanto, eu achei ele um pouco esquisito. Mas ele é um microfone que apresenta também uma boa relação custo-benefício, ele tem uma qualidade de áudio bem legal e bem interessante. Ele já tem uma construção um pouco mais bem acabada do que o Fifine, então você percebe na mão que ele tem um acabamento bem mais refinado e bem mais robusto, com mais peso mesmo do que o Fifine. E ele também tem aqui um LED indicador de quando ele está ativado, é um microfone bem legal. O suporte dele também já é melhor do que o Fifine, é um suporte bem mais firme e bem simples também, mas que é bem suficiente. E ele está disponível em duas cores, na cor preta e na cor branca. O terceiro microfone que eu apresento aqui para vocês é um microfone que me surpreendeu muito, que, cara, ele é incrível pelo preço que ele custa também. É o HyperX SoloCast. É um microfone que já tem um acabamento bem mais refinado do que os outros dois anteriores. Ele tem um botão em cima de mute, que pode ser bem útil também, caso você queira mutar ele facilmente ali. Ele tem um design bem minimalista, ele é bem pequeno assim e fica bem bonito até no enquadramento da câmera. E um ponto forte dele é o suporte. Esse suporte aqui, ele tem bastante função. Então você pode tanto colocar ele para os lados, dessa forma aqui, quanto você pode também inclinar ele. E isso é um ponto bem positivo, porque faz com que você tenha mais liberdade para usar o microfone e deixar ele na melhor posição para que você possa jogar ou fazer sua stream ou gravar seu vídeo de qualquer forma. Esse microfone aqui, você já vai encontrar ele na faixa dos R$400. Foi o último preço de promoção que, se não me engano, entrou na Amazon, que é um preço bem bom para ele. E esse HyperX aqui você só encontra nessa versão preta, ele não tem outras cores. E o último, é o que eu estou usando aqui, que já vou dar um spoiler para vocês, que é o meu preferido, é o Razer Style Mini. Ele é um microfone que também você vai encontrar aqui no Brasil, na faixa dos R$400, R$350. Ele é um microfone excelente, eu gosto muito dele. É um design bem minimalista, inteiro preto, tem apenas um LED indicador aqui na frente, que mostra se ele está conectado ou não. E ele tem um suporte que é bem simples também, e isso ele perde um pouco com relação aos outros. Porque a única função que esse suporte faz, é que você rotacione ele, um pouco em volta dessa base, para que você ajuste, mas você não consegue deixar ele em outras posições, como de uma maneira horizontal, como você pode deixar o do HyperX ou o Fifine. E como é padrão da Razer, você encontra ele em três cores. Você encontra na cor preta, que é essa que eu tenho aqui, na cor branca e na cor rosa. Bem, e agora que vocês já conheceram os quatro microfones, vamos para os testes de áudio com cada um deles. Salve, guys! Eu sou o Matheus e esse é o canal Tô Sem Kit. Se você estiver gostando desse vídeo, guys, por favor, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, que isso me ajuda muito e me dá muito suporte a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Também, não deixe de me seguir lá no Twitch, arroba Tô Sem Kit. Salve, guys! Eu sou o Matheus e esse é o canal Tô Sem Kit. Se você estiver gostando desse vídeo, por favor, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, que isso me ajuda muito, guys, me dá muito suporte a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. E também, não deixe de me seguir lá no Twitch, arroba Tô Sem Kit. Salve, guys! Eu sou o Matheus e esse é o canal Tô Sem Kit. Se você estiver gostando desse vídeo, guys, por favor, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aí no canal, que isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdos aqui para vocês. E também me segue lá no Twitch, arroba Tô Sem Kit. Salve, guys! Eu sou o Matheus e esse é o canal Tô Sem Kit. Se você estiver gostando desse vídeo, por favor, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, que isso me ajuda muito, me dá muito suporte a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Também, não deixe de me seguir lá no Twitch, arroba Tô Sem Kit. E aí, guys! Depois do teste de áudio, o que vocês acharam? Muito bom, né? Todos eles eu acho que são boas escolhas. Então, na verdade, se você já tem um deles aí, pode ficar tranquilo que todos são ótimos microfones. ouvindo aqui com o meu irmão até, na primeira vez que você ouve, cara, você quase não sente tanta diferença, né? Todos eles têm uma qualidade que já é realmente muito aceitável. Então, se você vai fazer uma stream ou gravar qualquer vídeo, qualquer um desses aqui, já vai estar bem ok. Agora, falando individualmente de cada um, o que eu acho a minha opinião? O mais custo-benefício dessa lista, sem dúvidas alguma, é esse que eu tô usando aqui agora, que é o Fifine. Não tem como, guys. 170 conto, ele é menos da metade do preço do Razer e da HyperX, por exemplo, e ele entrega uma qualidade muito boa. Lógico, ele não tem uma construção tão boa quanto os outros, o suporte dele é mais simples e tudo mais, mas ele já dá para o gasto. Então, se você tá com pouca grana, meu, se você não tem tanto para investir, vai no Fifine sem arrependimento algum, que esse vai ser a escolha certa para você. A segunda opção apresentada nessa lista, guys, é o Blue Snowball, que é esse microfone aqui com um design bem diferenciado, né? Ele é um microfone também que tem uma qualidade de áudio excelente, muito boa, um suporte bom, uma construção boa. Mas, na minha opinião, ele tem um design que não me agrada tanto, e hoje em dia, muitos desses microfones vão aparecer no enquadramento, né? Então, eu prefiro ter um, talvez, o Fifine do que ele, por essa questão do design. Mas a qualidade de áudio dele e construção dele é muito show também. Ele também custa aí na faixa dos 270 reais, então se você achar ele nessa faixa de preço, pode comprar, que ele tá num preço bem bom. Agora, na faixa dos mais caros aí, na faixa dos 350, 400 reais, tem o Razer e o HyperX. E, sem dúvidas alguma, esses são os meus preferidos. Tanto na construção, os dois são excelentes, então tem um acabamento ótimo, um design bem minimalista, inteiro preto. Eu gosto muito desse tipo de microfone, nesse estilo, e eles são os mais completos, né? E ponto aí na construção pro HyperX, porque ele é ainda mais completo, né? Ele tem um suporte que vira em várias direções, que você consegue ajustar melhor da maneira que você quer. E ainda tem um botão de mute com um LED indicador, se ele tá ativado ou não. Então, ele é o microfone, acho que, mais completo dessa lista. Inclusive, ele tem um contra, na verdade, que ele pega muita vibração na mesa. Olha só, se eu bater na mesa aqui, provavelmente vocês estão ouvindo bastante esse som. E, lá no canal do Leap Malstar, inclusive, um salve aí pro Leap, confere aí no YouTube Leap Malstar. Ele fez um review desse microfone também e deu uma dica valiosa, que ele pega bastante vibração, mas se você tiver com ele deitado, ele vai pegar muito menos. Então, olha só. Então, agora eu tô utilizando ele deitado aqui e vou continuar batendo na mesa. E, provavelmente, tá saindo bem menos barulho aí de vibração, né? Então, essa é uma dica aí muito legal pra você usar no seu HyperX SoloCast. Agora, mesmo com todos esses prós, o meu preferido dessa lista e o único que eu vou manter aqui, porque os outros eu vou vender, né? Me desfazer pra comprar mais coisa. E o que eu vou manter é o Razer Siren Mini. Não tem como, guys. Mesmo com todos esses prós que tem o HyperX, o que eu mais gosto ainda é o Siren Mini, guys. Ele tem um design muito minimalista. É parecido, né? Com o HyperX, inteiro preto assim. E eu gosto muito. Mesmo o suporte dele não sendo tão articulado, se não tendo tantas opções, pra mim, pros meus ouvidos, me parece que ele tem um áudio mais equilibrado. Eu fiz bastante unboxing, bastante vídeos com o HyperX e com o Siren Mini. E eu sempre gostei mais do som que ficava com o Siren Mini. Eu não sei nem explicar, eu não sou tão técnico nisso, mas ele é o meu preferido. E você encontra ele um pouco mais barato ainda com o HyperX. Então, um pontinho a mais pra ele. Mas qualquer um desses dois aqui que você pegar, tá excelente. Beleza? Então, deixe aí nos comentários qual que é a sua conclusão. Qual desses quatro microfones você prefere? Eu gosto mais do Siren Mini, mas todos os outros pra mim são excelentes microfones. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, guys. Deixa o seu like aí. Se inscreve no canal. E não esquece de me seguir lá na Twitch, arroba Tô Sem Kit. Eu acho que o Fifini, inclusive, eu vou sortear ele em breve aqui no canal. E provavelmente vai ser o sorteio lá na Twitch, tá? Então, não deixa de seguir lá. E tamo junto!